A harpa Adriana Felizbino Hoje Helena me deu uma harpa que tinha uma haste diferente O homem que a vendeu lhe disse Ela sabe encantar gente Na escola de música entrei Comecei a tocar com harmonia E foi aí que eu me encontrei e descobri o talento que eu tinha